O que são os gatilhos mentais? Provavelmente se você é dono de empresa e se você trabalha com equipe comercial, você já ouviu sobre este tema. E hoje eu vou trazer aqui alguns exemplos de como você pode fazer esse gatilho mental nas vendas na sua empresa. E são gatilhos mentais que você pode utilizar para qualquer segmento, ok? Então eu peguei os principais, são seis, e eu peguei esses gatilhos e vou dar exemplos dentro desses gatilhos e você vai poder observar que eles podem ser feitos em qualquer segmento, tá? Alguns gatilhos, alguns segmentos vão usar mais e vice versa, tá? O que são gatilhos mentais? Os gatilhos mentais são agentes externos capazes de provocar uma reação nas pessoas e tirá-las da zona de conforto. Em outras palavras, são estímulos que agem diretamente no cérebro, tá? Os gatilhos mentais bem utilizados levarão o seu cliente a tomar decisões no piloto automático. Ele nem vai perceber. Ou seja, a necessidade se torna uma urgência agora. E aí, eu vou te ensinar os principais gatilhos e lembrando que todo o conteúdo que eu trago aqui é da minha vivência. Eu, Mariana Lima, a minha vivência com vendas, a minha vivência nesse mundo dos negócios. Então você vai ver isso, você vai assistir essa live e é o que eu sempre estou dizendo nas lives. Depois você vai pensar. O que faz sentido pro meu negócio e o que não faz sentido e tá tudo bem. Mas eu acredito que esses seis gatilhos são os principais que você já pode, a partir de amanhã, praticar nos seus negócios, ok? O primeiro gatilho que eu trouxe, que é o mais conhecido, é o gatilho da escassez. Ou seja, quanto mais raro e exclusivo for o seu produto ou seu serviço, mais valor você agrega ao seu produto ou serviço. Exemplo, últimas unidades, só temos cinco peças. Lojas de roupa, elas usam muito esse gatilho, tá? Principalmente quando tá chegando no final do mês, a gente percebe, né? Só hoje ou quem usa muito esse gatilho são as concessionárias. Quando você vê aquele VT, aquele comercial, né? Na televisão e fala assim, não compre carro agora, amanhã, né? Vem uma oportunidade, só amanhã. Esse é o gatilho da escassez e você provavelmente já comprou alguma coisa nesse gatilho da escassez, principalmente mulher, né? A gente não gosta de ter a sensação que a gente ficou sem. Eu lembro de uma história e é real isso. Tinha só uma, 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 como que chama? Uma blusa na loja e eu entrei, experimentei, gostei da blusa, amei. E a vendedora falou assim, ó, eu só tenho essa. E aí quem é vendedor, né? Que já sabe dos gatilhos, eu falei, ah, até parece que é só essa. Deve ter mais lá no estoque. E aí quando eu voltei, que eu tomei a decisão que eu queria aquela blusa, eu entrei dentro da loja e a blusa tava na mão de uma mulher. Gente, foi desesperador. Quem é mulher vai me entender, porque aí parece que como tava na mão da pessoa, eu queria ainda mais. Quem se identifica aí, fala aqui nos comentários pra mim. E aí eu cheguei na vendedora e falei, ah, eu quero uma blusa igual daquela moça. Eu estive aqui há um pouco, algum, a meia hora atrás. Aí a vendedora falou, mas só tem aquela mesmo. Gente, eu lembro que eu fiquei uma meia hora esperando e aí eu falei, eu não vou falar pra moça que eu quero ou mostrar pra ela que eu quero, porque aí que ela vai comprar mesmo, né? E aí eu sei que eu fiquei meia hora, né, ali, olhando as coisas, tal, e pedindo, né, mentalizando, solta essa, né, solta essa camiseta, pelo amor de Deus. Quando a mulher soltou, eu peguei aquela camiseta na mão, gente, foi tão engraçada a cena, como se fosse assim, sabe? E era só uma camiseta. Eu saí tão feliz daquela loja. Às vezes, nem sempre é só um gatilho de escassez, né? A pessoa fala, não, só hoje. Às vezes não tem mesmo, né? E aí eu lembrei desse exemplo pra te falar sobre a escassez. A gente vê muito isso em produtos, principalmente no varejo, né? Quando tem uma promoção só hoje. E aí você, ela fala assim, não, eu preciso muito comprar esse produto. Então, o primeiro gatilho é o da escassez.